cara, tu já percebeu que nos tempos pra cá todo mundo tem ansiedade, insônia, cansaço, irritação, estresse e não consegue se concentrar em absolutamente nada, quantas horas tu passa simplesmente rodando esse feed, vendo vídeos curtos com aquele efeito viciante, é dopamina liberado no teu cérebro o tempo todo, quanto mais tu se estressa na vida, mais tu recorre a esses vídeos curtos e rápidos, e quanto mais você recorre, mais você se estressa na vida, deixa um Ei Copini, estou aqui, o neurocientista Michael Merzenich, da Universidade de São Francisco na Califórnia, faz uma afirmação muito importante, ele diz que o nosso cérebro muda conforme nós usamos ou deixamos de usar, isso é o responsável por termos vícios, ou podermos construir hábitos, e dá pra relacionar isso, na maneira que a gente consome conteúdo, nos últimos cinco anos, todas as redes sociais se converteram em um negócio que quanto mais rápido, melhor, quando a gente vê um vídeo, consome qualquer tipo de conteúdo, seja pelo entretenimento, ou pela falsa sensação do conhecimento que nós temos ao terminar o vídeo, no final, dá um disparozinho de dopamina, nosso cérebro trabalha assim, com o sentimento, a sensação de recompensa, só que os vídeos curtos, esses que a gente fica rolando no feed, eles fazem com que tenha essa sensação de recompensa muito mais rápido, eu estou falando daquele vídeo de um minuto, que tu fica até o final, e acontece alguma coisa, ou talvez nem acontece nada, mas tu tem uma leve sensação de bem-estar, sabe? Nós nunca absorvemos tanta informação em tão pouco tempo, aliás, absorver é meio contraditório, a informação vem, passa por nós e ela logo sai, só que isso cansa, e aí você tem aquela sensação de estar sempre cansado, sempre sugado, e isso os neurocientistas chamam de síndrome do pensamento acelerado, eu sei que você tem essa síndrome também, porque eu também tenho, e nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre como controlar isso, como lidar com isso, agora, a gente vai dar uma volta aqui pela minha cidade. Muito bem, já estou num lugar onde é que eu posso respirar melhor, e te falar com mais calma sobre como lidar com o excesso de pensamentos, aqui é um lugar próximo à minha cidade, estou a uns 5 minutos da minha casa, e é final de tarde, eu tenho certeza que tu é daquele tipo de pessoa que praticamente todos os teus pensamentos são em torno daquilo que tu tem que fazer, as tarefas que tu tem que cumprir, organização, prazos, metas, o que que tu tem que fazer na segunda, terça, quarta, até o final da semana, e isso te consome, uma tarefa lá da sexta-feira que tu tem que fazer, desde agora, está consumindo a tua energia mental, mesmo que tu pense nela, mas simplesmente pelo fato de tu saber que tu tem que fazer ela, uma prova que tu tem que estudar, lá no dia 15 de não sei o que, mesmo que não esteja estudando, te consome energia mental, isso chama-se preocupação, e tem vários tipos de preocupações diferentes, só que isso é a coisa que mais consome a nossa energia mental, eu tenho certeza que você se sente cansado mentalmente, e mesmo que você descanse, teu corpo descansa, mas a mente continua sempre cansada, não importa o quanto você descanse, ela sempre vai estar cansada, e aí você se sente cada vez mais irritado, não consegue se concentrar em nada, se sente estressado, e quanto mais estressado, maior é a tua necessidade de consumir essas válvulas de escape, que eu mostrei no início desse vlog, mas tudo bem, então como seria a forma de lidar com essa síndrome dos pensamentos acelerados? Toda vez que uma pessoa se pergunta, mas o que é meditação, por exemplo, eu gosto da seguinte definição, as ondas do mar são como se fossem pensamentos, e tu não tem como parar essas ondas, mas pode aprender a surfar, surfar em uma de cada vez, até o mar se acalmar, sabendo que a onda e a prancha, não são a mesma coisa, eu acho que essa analogia da prancha, serve muito para nós entender como é que seria uma solução, para essa síndrome de pensamento acelerado, uma aceleração do mundo, ao qual a nossa mente não consegue acompanhar, e aí ela fica desgastada, cansada, entenda que a tua mente é uma máquina de fazer pensamentos, pensamentos esses que serviriam para a sobrevivência, a mente é uma máquina de detectar ameaças e perigos, então ela fica o tempo todo bolando soluções para coisas que não precisam de solução, isso chama-se preocupação, porque o perigo que nós vivíamos no tempo das cavernas, hoje ele não existe mais, são perigos diferentes, mas a mente ainda está programando, ainda está pensando, ainda está buscando, e isso fica um volume, um ritmo, uma intensidade muito grande de pensamentos, e a gente não consegue parar de pensar, a gente não consegue desacelerar a mente de maneira forçada, é interessante entender todo esse fluxo de pensamentos como se fosse um mar, eu não tenho mar aqui, mas o mais próximo que eu tenho de mar aqui é uma pequena queda d'água, onde é que tu vê que formam-se ondas ali atrás, e se isso aqui fosse um mar, e tu fosse surfar nessas ondas, tu consegue surfar em uma de cada vez, é simplesmente criar o distanciamento, pode ver qualquer psiquiatra vai te falar sobre isso, de criar um distanciamento entre tu e o pensamento, de entender que vocês dois não são a mesma coisa, um é tu mesmo, e o outro é o fruto do tu mesmo, e aí é como se fosse uma prancha surfando naqueles pensamentos, sem ser aqueles pensamentos, sem afundar naqueles pensamentos, primeiro ponto de solução é, crie um distanciamento entre tu e os pensamentos, entenda que eles não são a mesma coisa, surfe neles, e aos poucos esse mar vai se acalmando naturalmente, cara eu sou uma pessoa que sofre muito desse problema, eu sou uma pessoa criativa, artística, e tenho que ficar fazendo o papel de empresário na minha própria empresa, algo que eu abomino, que eu odeio, isso faz com que minha cabeça trabalhe no doce, sempre projetando, fazendo estratégias, jogando xadrez mental, e no final do dia estou exausto, tem uma coisa que eu faço que me fez melhorar nesse aspecto, que me fez ter mais tranquilidade, plenitude mentalmente, que é colocar tudo no papel, absolutamente tudo, tudo que eu vou fazer, todos os planos de longo prazo, vida pessoal, vida profissional, tudo está anotado, faço uma reunião com meu sócio, minha equipe, depois eu vou lá sozinho, anoto tudo, uso post-its, desenho, circulo, pinto, faço um desenhinho, e aquele processo, aquele canva que eu mesmo faço no papel, com caneta, com a mão mesmo, esse negócio sinestésico de fazer, me dá uma sensação de clareza, me dá uma sensação de organização das minhas ideias, uma cabeça desorganizada consome mais energia, então organize as suas ideias, qual o primeiro passo? coloque tudo no papel, mais um ponto que eu acho super interessante, reconheça-te no aqui e no agora, o máximo possível, lembra daquela coisa, daquela máxima, depressão é o pensamento no passado, é a nostalgia, ansiedade é o pensamento no futuro, o ponto neutro, o ponto da sanidade mental, é o aqui e o agora, todo mundo que está falando em viva no presente, aqui e agora, ou está numa trilha, ou está numa cachoeira aqui, quem vê parece que a gente vive disso, mas isso aqui é o momento da vida, enquanto que no resto do dia, a cabeça está no 12, a minha também está fervendo, então o máximo que der, o máximo possível, faça esse tipo de coisa, se coloque no momento presente, e se não dá para fazer esse tipo de coisa, se coloca no momento presente, mesmo dentro da sua casa, existem certas coisas que você pode fazer, que te deixam mais relaxado, mas que te deixam no presente, que se foque em estar no presente, no final das contas a gente chega na conclusão, depois de muito pensar, que a mente é fácil de controlar, que ela não é tão misteriosa quanto parece, e o grande segredo para controlar, é você entender que tudo é uma questão de ritmo, e são duas coisas que controlam o ritmo da mente, do corpo, enfim, o ritmo interno, a primeira delas é a respiração, e a segunda chama-se música, olha só que coisa milagrosa e secreta, respiração e música, se você quer ficar mais motivado, você está naquele momento assim, de ir para a academia, de treinar, mas está com uma preguiça, começa a respirar mais rápido, o teu corpo automaticamente vai produzir euforia, o teu corpo automaticamente vai produzir adrenalina, você vai sentir uma sensação de euforia, de motivação vindo pelo teu corpo, mas ainda assim não é o suficiente para que você se sinta motivado e saia daquela preguiça, coloca um fone de ouvido, e uma música com uma energia muito alta, não importa que tipo de música você gosta, mas que tenha uma batida rápida e uma energia alta, que te leva para cima, pronto, produziu adrenalina, endorfina, e aí vem a sensação de euforia, movimento, você vai lá e faz, acabando isso, vai para a sua casa, e aí você quer descansar, você está com problemas de dormir, está com insônia, aí você já vai entender que o teu corpo, sua mente, ou você como um todo, é feito de rituais, então cabe a você colocar um ritual noturno, você começa pela noite desacelerando aos poucos, devagarinho, assiste um programa inútil, uma série inútil, que não precisa fazer você pensar, só senta lá e desligar, e vai desacelerando aos poucos, talvez até a leitura, talvez qualquer tipo de outra coisa, que não te obrigue a pensar, a refletir, sabe, a forçar a cabeça, e vai desligando, diminuindo o ritmo aos poucos, está com dificuldade ainda? respire devagar, respirar é como se fosse a marcha do carro, coloque numa marcha lenta, respire mais devagar, e o corpo tende a seguir, não é o suficiente? apela para uma música, uma música muito calma, o que eu quero dizer com tudo isso, é que controlar os estados mentais, dessa forma que eu estou falando, é relativamente fácil, e isso me tirou de um sentimento de ansiedade, irritação extrema, e cansaço mental extremo, por ter muita coisa na minha cabeça, e fazer muita coisa ao mesmo tempo, isso, esse negócio extremamente simples de respiração e música, compreender os ritmos internos, estar no presente, saber que eu não sou os meus pensamentos, isso me tirou de um estado de irritação, para me colocar no estado de paz e plenitude mental, isso é estoico, é estoicismo moderno, aplicado na sua vida moderna, que faça com que as pessoas se adoeçam mentalmente, e demorem anos para perceber que estão doentes, porque não conhecem o normal normal, só conhecem este novo normal e agora eu encerro esse episódio por aqui, bem-vindo de volta a Copini Séries, a essa nova temporada, se você tem realmente problemas com os ritmos da sua mente, com esse sentimento de irritação, burnout, desgaste mental, está sempre mentalmente cansado, e acha que esse vídeo não foi o suficiente para te ajudar, eu vou deixar aqui na minha descrição, o link da Alphalife, da escola Alphalife Plus, uma escola de desenvolvimento pessoal, que vai trabalhar esses aspectos da mente, sobre como potencializar a tua mente, como dominar a sua mente, o link está na descrição, um abraço e até o próximo episódio, bom, e esse foi mais um episódio então de Copini Séries, para quem não sabe, esse canal começou com a proposta de ser uma série, com o tempo eu parei, porque achei muito cansativo, muito maçante, mas parar me gerou um arrependimento, porque eu não faço mais arte, eu preciso disso para me sentir estimulado, então resolvi voltar, ó, esclagou minha mochila, então esse aqui é mais um episódio no estilo Copini Séries, a série vai voltar, e para quem não conhece, assista desde o começo, vai no primeiro vídeo desse canal e assista em ordem, a gente vai ter uma expansão muito grande da tua perspectiva de vida, da tua perspectiva mental, vale muito a pena e é totalmente gratuito.